Música Disseram também que essa é a música do carnaval, hein? Então vamos ver se a galera conhece A gente vai pra cozinha, a gente vai pra sala A internet o dia inteiro só falando Macetando, macetando, macetando A galera conhece? Sabe a coreografia? Eu quero ver se tem a galera agitada pra ir subir ao palco, hein? Vou começar a cantar aqui e vou convidar a galera que tiver afim, hein? Vamos lá, banda! Que solinho é esse? Dois, duro, embaixo, hein? Três! Tchau! 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 Vem chegando, vem chegando! Deixa eu ver aqui! Deixa eu ver aí a galera que tá chegando! Vem chegando, vem chegando! Um último, um último! Vamos lá, Ronda! Agora o balé tá completo! Vamos dançar, que ele tá acertando! É o índice do Carnaval! Sejam muito bem-vindos! Vamos ver que é dança agora, hein? E a galera aí embaixo, continuando o swing! Vem! Aipadas, canadas, elas chegam na terra! São todas folhas, viciadas em canela! Tão iludir da cidade! Elas não são brincadeiras! Todas carinhas de beijo! Mas nós não acabaram a ser! Eles estão títulos ainda, hein? Vai, vai, chega! Um momento, hein? Vamos assim! Skiz! E o bebé, que é a bebé tá me dando. A senhora, a senhora, a senhora! A senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, o feedback! Dina aqui no cor on me! Andar um beijinho aqui no poço! Pra ser da senhora, a senhora, a senhora! É a senhora, a senhora! Dinda aqui no cor no mar! A senhora, a senhora, a senhora, a senhora, São todas poderosas, vizinhadas, sem problema Vamos grudir da cidade, elas vão sobrecarter Todas as carinhas de rei, mas gostam de apagacê Vamos impedir, vai dar chuvinha, não se enganar Elas vão todas ser ligadas, mas todo mundo vai perder Eu vou ouvir o que tá no meu coração, sempre a minha De latim, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá voando De latim, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá voando De latim, coraçãozinho, coraçãozinho Suí, minha velha, suí, minha malina São de latim Quando estou em bebê Pelo cabinho que tá na mão Acertando, acertando Descartando, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá buando Acertando, acertando, acertando Uma palma de palmas para esses detalhinhos, gente! Muito obrigada, viu? Obrigada, obrigada! Valeu, gata! Vamos embora! Vamos continuar esse show!